Fala galera, eu sou o Portuga, hoje estamos aqui na Neo Química Arena e hoje eu vou listar com vocês os 10 maiores ídolos da história do Corinthians. Então vem comigo. Em décimo lugar, ele, grande Casagrande aí, artilheiro da democracia corintiana. Em nono lugar, Ronaldo Giovanelli, grande monstro no gol aí, marcou uma geração corintiana. Na oitava posição, grande craque de bola, Neto, diga-se de passagem, né? Em sétimo lugar, Rivelino, que jogava muita bola. Em sexto lugar, Emerson Sheik meteu dois no final da Libertadores. Na quinta posição, Vladimir, o cara que mais vestiu a camisa do Corinthians na história. Em quarto lugar, Cássio, ganhou tudo e mais um pouco no Corinthians. Em terceiro lugar, ele, Sócrates, mentor da democracia, craque dentro e fora de campo. E no nosso segundo lugar, ele, Marcelinho Carioca, o nosso pé de anjo aí, monstro. E no nosso primeiro lugar, ele, Basílio, que fez o gol histórico em 77 para o Corinthians aí. Mas é aí, nação corintiana, curtiram esse top 10? Se não curtiu, qual que seria o seu top 10 jogadores aí da história do Corinthians? Comenta aí pra mim que eu quero saber. A gente se vê no próximo vídeo.